Ae, entenda pra cá, que horror, mas ae, ae, é o seu primeiro título aqui na Batalha da Leste, seja muito bem-vinda, aqui na Zona Leste, como você tá se sentindo, dá o papo, seja sincera. Você é louco, eu tô me sentindo muito bem, porque ultimamente eu tô, todo mundo tem suas fases, né, sua escrita pessoal, e eu tava vivendo uma fase estranha, em que, sei lá, parece que tá tudo dando errado, as coisas não tão se acertando nunca, e tipo, hoje eu pensei mil vezes em mandar uma mensagem pra você, falar, então cara, eu tô com dor de barriga, não vou conseguir falar hoje. Mas eu falei, não, vamos enfrentar, vamos levantar a cabeça, e é isso, resultado mais do que positivo, tô muito feliz aí pela final com a Ravena, independente de qualquer coisa. Segunda-feira eu tô lá na aldeira, né, vou fazer uma baguncinha lá. É, né, você falou assim, a vaga é minha, se você não me dá, eu vou te quebrar. Foi desse jeito? Viu, até me ameaçou. É, vocês gostam de jogar lenha na fogueira, né, você? Eu vou embora, vou olhar até pra trás. É, olha mesmo, quem sabe eu não possa estar lá. Parceira, cenário feminino, vamos lá, de rap nacional, uma inspiração. Taxa e três. O que que eu falei? É, elas, não tem como. Deixa eu falar pra vocês, sua casinha lá no Grajaú, batalha que é sua casa, que você faz, eu vim daqui. Grajaú, Rhapsity. Grajaú, Rhapsity? Tem um palmo mais tempo, tá, o dia, mas vim de lá. Sobre aquele negócio que você falou, sobre acordar, se sentir mal, não sei o que, não sei o que, às vezes aquele primeiro passo que a gente dá, ele é o necessário. Agora um MC de batalha. Pode ser mina, pode ser mano, que é inspiração, que você acha poda, que você falou, esse daqui me fez continuar a batalhar. Capei, meu namorado. Fofos, fofos. Meta. Foi um prazer ter você aqui com a gente, foi um prazer, mas aí tu vi suas rimas, entendeu? Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada meninas, obrigada a Batalha da Leste, pelo espaço, pela estrutura. São poucas batalhas que continuam com esse tipo de edição de diversidade, mano, é muito importante vocês se ligarem nisso. Porque assim, se vocês querem dar na chave de 16 de vocês, uma vaga pra uma mina, que é confirmada toda semana a mesma mina, não é assim que funciona. A gente também tá aqui, a gente merece um espaço. Então mano, muito obrigada a Batalha da Leste por fazer isso acontecer. A gente que agradece, viu? Obrigada a você. É nóis. Segunda-feira na aldeia, pra maçã, hein? Vamos também representar. Obrigada a vocês que assistiram a live, obrigada a vocês que ainda continuam aqui. É nóis, caralho. Batalha da Leste, tropa. Agora sim eu posso dar tchau pra vocês. Porque tão me humilhando aqui falando que eu tô perdida.